O rosto, aí tinha uma baita de uma bacia d'água, assim dava um... Era uma gamela ou já era uma bacia? Uma baciazinha lá fora de 20 por 20, não, tomar banho era na gamela. Mas lá pra se lavar o rosto de manhã, uma bacia de 20 por 20, assim, 20 centímetros por 20, desse tamanho, tá? E tinha um baita de um espelho de 15 por 10, pendurado na parede, um espelhinho assim, 15 por 10. Quando a gente colocava o rosto, que nem cabia o rosto, a gente olhava do nariz pra cima, tudo preto. Dava medo de se olhar. Dava medo de se olhar porque é tudo preto. Quando eu conto com meus filhos ou com os alunos, o Robson só diz assim, menos, né pai? Menos, né? Menos, eles acham que a gente tá mentindo, mas não é. Aquela fumaceira ficava tudo no nariz, assim, na testa, porque, mas era isso. Televisão, rádio, nem esqueci. Televisão, televisão, nada, rapaz, que... Aí depois... Andava a pé? Pé, claro, mas isso sem dúvida. Chinelo grande. Chegasse lá descalço? Andei descalço, andei, né? Andei descalço um monte de tempo, né? Daí depois, o meu pai uma vez comprou um sapato pra mim, o coitado do meu pai. É, e com razão, não tinha condição. Meu pai é uma pessoa... Meu pai e minha mãe, assim... Doze, treze, irmão? Meu pai e minha mãe, assim, pessoas boníssimas. Pessoas assim... Assetuosas. Ah, não. Carinhosa. Aquilo não tem pessoas assim fora de série. Pessoas, gente boa. Doce. Não tinham condições de dar mais do que podiam. Eram pessoas, assim, carinhosas, pessoas... O meu pai fez tudo o que pôde. Mais do que aquilo, não tinha condições. Então, eu só digo assim pra ti, ó... O sapato. O sapato. O meu pai comprou um sapato. Por exemplo, se o número era trinta e quatro, meu pé, ele comprou o número trinta e oito. E eu usava uma tocha, assim, na frente de papel. Pocket, 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 pocket. E usia, assim. E aquele sapato eu usei, eu acho que um... Seis anos. Mais ou menos. E aquilo, rapaz, quando eu vinha na praça, assim... Aquilo... Porque a gente não sabia nem andar, né? Aí eu voltava, assim, com a frente. A frente... O cara sentava as pedras, porque a gente não sabia nem erguer o pé, né? Certo. Então, era assim. Mas daí chegava em casa... E pra achar graxa pra aquilo, né? Banho da... Banho? Era na banheira? Não, tinha uma... Na gamela, né? Na gamela. Aí, logo mais tarde, aí o pai comprou uma bacia grande. Aí veio uma bacia... Que era chamado banheira, né? É, uma banheira, uma bacia grande. Aí, depois, o pai surgiu aqui um artefato de cimento de um senhor que veio de Braço Norte, aqui embaixo, do lado do Samuel Sandrini. Aí ele fez um coxo. Eu tenho esse coxo lá. Um coxo grande, que é desse tamanho assim um coxo. Dá um metro, um metro e pouco. Mas, naquela época, quando nós éramos pequenos, era um coxo grande, né? Mas hoje o coxo dá um metro, um metro e pouquinho. Então, está lá aquele coxo hoje, né? E eu tenho lá hoje de azulejo. Fez azulejo bonito. Então, nós jogávamos ali naquele coxo pra tomar um banho. E a gente via das cuivadas que queimavam, né? As cuivadas... Que era preto, parecia só o branco dos olhos. Mas só, rapaz. Daí aquela água ficava preta, aí a gente esvaziava. Vinha água lá de cima. A água de sabão, né? É, de sabão de soda, que a minha mãe fazia, né? Então, essa era a vida boa do interior e legal. Nossa família estava sempre junto. Na sua avaliação, como é que vocês entendem em que pé está a universidade? O que ela representa pra nossa região, pra Ordeens? O quanto Ordeens cresceu? Foi um salto? Acho que é a Pearson, né? Que fala num salto. Foi um salto igual a energia elétrica? A chegada da universidade aqui, professor? O crescimento é grande, né, Robson? Eu acredito, assim, onde tem uma universidade, tem um crescimento grande da população. Talvez isso, no momento, Robson, talvez isso o povo não dê o valor devido. Mas isso daqui 10, 12 anos, o povo vai reconhecer o quanto uma universidade é importante numa região. Porque a gente está vendo assim, ó... Porque a gente não mede a universidade só pelo que as pessoas vão empreender de coisas novas. O número de restaurantes... Não, não é só isso. Não representa... Isso é quase nada, né? Não, não é só isso. Mas o fato, Robson, de você se formar e ter consciência de você, no teu trabalho, tá fazendo, tá empreendendo coisas novas, formas novas de empreender aquele teu trabalho, quanto isso é valoroso. Ô, Robson, quanto trabalho... Eu vou fazer uma pergunta pra ti, mas você não precisa responder. Quanto trabalho novo e diferente você fez a partir da hora que você fez a museologia, o teu curso superior, que se você não tivesse feito, você não o faria. Você não teria a ideia de fazer. Entendeu? Estava lá o Robson, no jornalzinho... Essa pergunta você está fazendo pra cada pai, pra cada mãe que tem um filho formado em casa, né? Isso, isso. O quanto acrescentou dentro de casa a pessoa... O Robson, o quanto tu já bolou o livro, já bolou a história do fulano, já bolou um programa novo aqui, já bolou uma coisa lá, já foi a luta lá, já foi passear lá, já foi... Quer dizer, está sempre buscando... Isso é o que a faculdade traz. Isso é o conhecimento que está te levando. E outra, tu nunca fica pra trás... Sempre não está dando certo aqui, mas tu está buscando outras coisas ali, né? Não precisa tu inventar coisa nova, empreender, montar, montar uma coisa assim, de dizer assim, vou abrir uma porta e vou montar isso. Vou abrir uma porta e vou montar... Não, montar é aqui, ó. Certo. Porque o concreto, Robson, é o que a gente tem dentro da cabeça da gente. O patrimônio, é isso. O patrimônio, tu sabe que o patrimônio, qual é? É o imaterial. Não é o material. O material se acaba. O imaterial fica. É isso que tu tem dentro da tua cabeça, é o conhecimento que tu traz contigo. Isso ninguém tira, ninguém rouba, não acaba. Como é que você avalia assim a atuação? E nós viemos numa linha aí discutindo a educação e ordeões do Padre João. Ele, pra mim, é o mestre, meu líder, meu chefe. Eu sou sempre suspeito de falar dele. Obrigado. 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 Obrigado.